Viva a volta de risco que ainda se aguenta São os últimos cinquenta, são os últimos cinquenta E se sentir bonito de cordaridade E na mocidade, liga mocidade Viva a volta de risco que sabe dançar E não vai parar, e não vai parar É para vocês que fizeste a canção Viva os cinquenta, viva os cinquenta Tem tanto para contar, para brincar Com a juventude Dia a dia, com muita alegria Amor e saúde E quando for lá em pedidos Com os cheiros dentinhos Vão ao jardim Viva os cinquenta, amaneja Viva a volta de risco que ainda se aguenta São os últimos cinquenta, são os últimos cinquenta E se sentir bonito de cordaridade E na mocidade, liga mocidade Liga,ools épica brax